Uuuu, e aí pessoal? Beleza? Mais uma jogabilidade... Snowbreak? Tô ficando viciado, cara, nesse jogo. Vamos pegar os presentinhos diários. O que é isso? O que é isso? Consegui 10 desse. Cara, tem que jogar até o 5. O que é isso? E tem? O que é isso? Não consigo, porque eu não tenho esse personagem. Beleza, e esse aqui? Kuruyu, velho. Acho que vai dar pra comprar um baúzinho. Legal, porque com esse aqui eu consigo e tem bom. Tchau, popular. Estar, tchau. Tchau, tchau. Que tem inimigo. Vamos lá. 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 Ah, mano, sério que tem que fazer essas fases idiotas? O que é que eu quero? Ah, bosta! Ah, que bosta! Sai, bosta! Ah, bosta! Se não fosse especial eu tava ferrado! Tem que fazer o que, cara? Ah, bosta! Que bom? Que bom, que bom, que bom! Ah, bosta! 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 O que é? O que é? Ele não vai gerar. Vou dar uma mega turbinada aqui nela. Vou deixar ela no level 25. O que mais, vou dar uma ocupada na arma dela. O que que eu posso ocupar aqui? Deploy. Mesmo assim não dá. Então, o level 80 é o máximo. O que é isso? 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 Ah, ela tá aqui, cara. Ah, ela tá aqui. 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 Ah. Que animação daora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que termina mais Mais uma fase 100% Aê, terminamos Terminamos Vamos voltar para a house TASK Supernova Claim all Tarefas 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 Quero trafas Vou para a base Storage O que temos aqui? Storage Vamos ver Evento Música 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 Seasonal Nossa, ganhei tanto item Claymol, caracos. Dá pra pegar alguma coisa aqui? Go to trial. Vai ganhar alguma coisa aqui? 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 E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, nos vemos na manhã. Ganha itens. Oh, ganhei. De grátis. Ah, entendi. Request? Accept all. Ok. Ah, acho que tinha um negócio para jogar online, né? Evento. Fast Track. Claim. Oh, yeah! Try Popular. Start Trial. Eu já peguei esse negócio. Ah, dá para comprar esse negócio. Ah, agora eu entendi. 20 mil eu consegui comprar Haru. Purchase. Vou comprar uns quatro desse aqui para poder upar minha arma. Ah, bosta. Trial Trial Trial. Trial Trial Trial. Eu peguei esse aqui. Feline Grace. Oh! Oh, gostei. Quando eu top... Por que você precisa me interromper? Por que você precisa me interromper? Eu terminou tudo, o que eu estava trabalhando. O que aconteceu? Isso nem registrou. Super especial. Nossa, velho. Gostei. Nossa, velho. Gostei. Nossa, velho. Entendi, entendi, entendi. Eu entendi, eu entendi. Extradition complete. Requesting to return. Extradition complete. Task. Esse aqui. Esse aqui já terminou. Hero game. Que que é isso? Ah, Star Matching. Joga pro pessoal. Online. Ae, let's go! We are go! Stay quiet! They have reinforcements. They are playing their game by the game. Oh, no. Wow. Oh, my God. Ah! Tchau. Tchau. Oh. Supressive fire. Tchau. 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 Ah. Que mais se que eu vou pegar? Olá. Quanto representa? Não via falta de lugares. Em nome do meu próprio organismo. Sai. Seeded. Dona a área. Acabou? Que beleza. Continuando. Já joguei esse aqui, o que que é isso? Claim Hall. Hero Gaming. Me 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 Estar manchinha. Nossa, temos um cara com level 100, cara. Eu tenho um cara de força. Fully loaded. Eu tenho um cara. Eles têm poder de fogo de fogo. O fogo de fogo de suprasivo. O fogo de fogo de fogo. O fogo de fogo de fogo. Elas têm força. O fogo de fogo. Estão apósitos. O que é isso? A gente está indo para cacilhos. Isso, vai no cara mais forte aí. Eu tô com um hit de baixo. Não, não, não! Atámo, atámo, atámo! Aêêêê! Quase eu morro. Oh, yeah! Eu vou dar uma opada nela, cara. Tá muito fraco. Vou dar uma opada em você. Eu vou colocar 9. Como assim? Ah, eu tenho que subir para level 30 para poder upar. Ah, velho. Até de brinquês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vê, vê, vê Vê, vê, vê Vê, vê Vê, vê Vê, vê 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 Isso, mata mais forte Vê 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 Vai O que? O que? Fully loaded 9 long nights IN THE NAME OF MY OWN WOUND IN THE NAME OF MY OWN WOUND Suppressive fire Oh 9 long nights IN THE NAME OF MY OWN WOUND Como assim? Já? Holy Celebrate Why? Oh yeah Yeah Bom acho que já deu por hoje Neuralink Claims BALL Ah They should pick out kills BALLZINHOS They're trial They're trial I'll test her That is time of warming up Ok Oh... o cantor se guia a belezinha que mais já peguei todos os presentinhos tudo que tem amarelo é porque tem que pegar a supernova o a visita minha base Quero ir para o segundo andar. Vou conversar aqui com o meu amor. Cadê ela? Cadê ela? Olá! Cadê ela? 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 o que é isso que guarda a você nem entender o que é o papel Aí Poi 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 Poi